Bom dia galera, meu nome é Efraim e esse aqui é o Car Hallow Channel. Nós estamos aqui em Montana e hoje a gente vai dar um rolê e mostrar algumas das paisagens aí para vocês aí que gostam de ver o rolê. Pode crer? Vamos começar aí suave aqui nessa manhã maravilhosa aí, um céu bastante estrelado aqui. Nas montanhas do Flathead, a cabeça chata. Muita tribo indígena por aqui e o lugar é lindo. Dá uma olhada aí com a gente aí, confere aí, segura o rolê. Dá uma olhada aí, segura o rolê. Elevators with divide doors, private jet with a side source. Sell ourself so I fly north, well-known at high body shit. Fingers on heels like a Tommy Fit. More s'mores by the fire pit. And 15 porches like a diamond neck. Vaulted ceilings with a picket fence. Neighbors hate my disturbances. Y'all in the back with a fork in it. And vibes on deck with the organist. Plenty bottles on the order list. Toss em overboard when we done with it. Keep it all in motion, no forfeiting. Got me motion sick in the floor to zip. On the side is the BS. I ain't got time for the PS. I wanna get to the bag and feel it. Then we can play later like recess. Keep it secure, TSA. They checking in, they're being beatin'. I ain't got time for the chit-chat. Not relevant, then it's D&D. Yeah, I come and go crazy, they starstruck. Get play in the morning like Starbucks. Make them do what I tell them like Simon does. Bread after goalie, I'm Mighty Ducks. Hit Benny Hines with a lot of sake. Celebrate life, yellin' touche. Back to the Bucks like I'm Milwaukee. Hit after hit, Bobby Boucher. My hitters is mobbing. My bank got deposits. Give me got shot like a week ago. Give it up, baby, we robbing. Got a lot in my pocket. That money is toxic. I get addicted to feeling the future of mansions and my eyes. I wanna make. Cookin' me pasta. She got a twin sister and her cousin whippin' up the lobster. I wanna make. Cookin' me pasta. She got a twin sister and her cousin whippin' up the lobster. I want it, I need it. I'm lookin', I see it. I want a future with phantoms. I done came up from the past in the Prius. They gon' shove me in the foreign. I done prayed up to the deacon. I say, Lord, give me life full of money. Simone, act up to a demon. Cookin' with passion, all about action. They want a future, they know that I'm taxin'. Addin' the zeros and come for a fraction. Paid and fool, you ain't got it, don't tap it. Never me lackin'. Empty your cabin. Stick out and ruin your evening like Adam. We with this shit, so I'ma call up my haters. We pull up and challenge us, challengein' niggas. Enough with the he say, she say. Work when I want like a prepaid. Stay with some money like sweepstakes. Go hard to the max like I'm TJ. I got the key to the safe box. Smoke with this shit like I'm Banks Carl. Fuck five, man, I hate us. And I don't see haters like Ray Charles. I got a pick up and kill it. Hand me the trophy, won't drop shit. I don't take photos with crap shit. And I ain't gon' show we ain't poppin' it. I try to give them the leeway. Say what I mean, mean what I say. They wanna doubt, that's a perfect play. But keep that same mood when it circulate. My haters is mobbing, my bank got deposits. Give me got shot like a week ago, give it up, baby, we robbing. Got a lot in my pocket, that money is toxic. I get addicted to feeling the future of mansions and my eyes. I want a maid, cookin' me pasta. She got a twin sister and a cousin whippin' up the lobster. I want a maid, cookin' me pasta. She got a twin sister and a cousin whippin' up the lobster. God damn it. Então galera, aqui é a montanha do Flathead Reservation. É a reserva florestal do Flathead aí, das tribos indígenas aí, aqui em Montana. E se você ver, cara, isso daí, essas montanhas são assim, fora do comum, meu. É um bagulho doido. Só quem tem lá sabe como é que é. É assim, muito mágico, muito mágico mesmo. E entre essas montanhas aqui, se você olhar aí no caminhão aí do lado direito aí do caminhão aí, tem um lago também, tem um lago também, que é assim, auspicious, é coisa do outro mundo, meu. É a mesma coisa de você entrar no Nânia. Lindo, 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 lindo. Se você um dia tiver a oportunidade de ir em Montana, você tem que conhecer o Flathead Lake, o lago do Flathead, certo? Depois aí eu vou ver se eu consigo colocar aí na descrição aí, no mapa aí, o local. Beleza, galera? Vamos curtindo aí o giro, o rolê com nós. Fui! 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 E, 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 e �inho, Jesus Gomez 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 равно, ele foi que o país Um lend dano no cuaxar Um ano que vocês querem ficar Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, galera. Vamos chegando ao fim aí de mais umas imagens aí feita pelo Karhala Channel. Meu nome é Efraim. Espero que vocês tenham gostado aí das imagens aí maravilhosas que nós conseguimos captar aí, certo? E esse local aí é o Big Sky Mountain, lugar de esquiar, moto, muita cachoeira, muita água, só coisas lindas da natureza. Bom, vamos chegando ao fim aí de mais uma edição nossa aí. E compartilhe e não se esqueçam de seguir a gente aí pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. É nóis, galera. Fui! Tchau. 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 Tchau.